Só que eu homenageio uma pessoa que é grato, que é educado, que é fino, que é cortês. E acima de tudo gente pequena, que não homenageia o gesto que recebe. Tudo que fizemos nesse português é muito pouco para o que o Gualberto merece e representa. Primeiro carão que eu quero dar, porque eu disse que ia dar, avisei no rádio e vou dar em público. Tem um absurdo maior do que um parlamento de uma cidade, que é feito para criar leis, homenagear, tudo no mundo. E aqui só tem seis vereadores e o resto fica em casa. Ou é porque o Gualberto não representa nada para o resto tanto. Eu tenho pena. E peço uma salva de praia para os seis que estão presentes, né? Jesus curou dez leprosos, só voltou um para agradecer. E os outros nove, disse Jesus? E eu pergunto, e os outros vereadores? Estão doentes? Ou porque é longe demais aqui? O Gualberto é pequeno demais para ser homenageado. Não pode. Essa cidade é a cidade universitária. Carreira é um polo. Antônio Fernandes veio aqui só para gravar o vídeo do rádio, da televisão, tempo. É assim. E tantos outros que dão testemunho, Dom Matias, Bem Velhinho, Dom José, todo mundo. Isso aqui é uma parte da grande celebração que estamos fazendo para a Gualberto. Daqui a pouco tem a exposição. Nove da noite tem outra exposição dos dados específicos sobre a vida de Gualberto na televisão. Em dezembro também vamos, né, Antônio Fernandes, inaugurar a praça, o Monumento de Gualberto no campus. É muita coisa. Então a gente tem muita coisa bonita para falar hoje aqui. Primeiro, o que é Gualberto? Essa cidade nunca passou um homem aqui que deu tanta oportunidade para alguém estudar como Gualberto. Nunca. Nunca Gualberto exibiu aqui um balanço de quanto o colégio de Ocesano lucrou. Nunca. Também nunca disse a ninguém quantas bolsas de estudo ele deu a alguém. Nunca. Mas gravando o Wilson Santiago, todo esse documentário, nós vamos encontrar pessoas que diziam, Eu sou mestre, eu sou doutora hoje, ensino em faculdade, graças a uma bolsa que o Padre Gualberto me deu. Se uma turma aqui nesse colégio, no passado, quando tinha 50 alunos, você podia contar que 50 ou 60% tudo era bolsista. E no mês que faltava, né, Chagas Amado, testemunha viva, que faltava dinheiro para fechar a folha, Gualberto chegou a vender o Fusca, pagou a folha em dia, né, dignamente, ficou de pé, mas honrou o compromisso, a dignidade. A vida toda desse homem foi consagrada à educação. Gualberto nunca deu um bom dia seco a ninguém. Se encontrasse uma pessoa, ele perguntava o nome, aprendia o nome do filho, do irmão, do pai e da mãe. E não só dizia bom dia, ele dizia o nome da pessoa e dava logo uma esperança. Meu desembargador, meu médico, meu professor, a cada pessoa ele dava um bom dia e revestia o bom dia de esperança. Então foi essa grande figura, esse homem, deu a vida por essa cidade. Alguém sabe o quanto custou a implantação de curso superior em Cajazeiras? Ninguém, nem imagina, todo mundo vai à faculdade, vai a qualquer lugar, a FAFIC, a UFCG, mas não sabe. Foi um homem que dedicou sua vida, sua saúde, tudo, para que essa cidade tivesse curso superior, para que a gente tivesse o orgulho hoje de dizer de verdade que Cajazeiras é a cidade que ensina Paraíba ali. Essa frase, quem deu o conteúdo a ela foi Gualberto. Ela é um jargão de um discurso político de uma época, na Praça João Pessoa, quando o povo não batia palma para político, né? E como político sabe agradar muito, né, na fala, essa fala foi dita, mas quem deu sangue, verdade e conteúdo a ela foi Luiz Gualberto de Andrade. Então, nós queremos dizer a vocês que, depois disso aqui, Jeová, você falou na janta, ainda tem um coquetel, tem uma exposição de fotografia de Gualberto ali, para a gente ver, que está só no começo. Ainda vamos colocar a resenha, conteúdo naquelas imagens, porque uma cidade sem memória, sem história, é uma cidade sem futuro, né? Então, essa cidade aqui tem tudo isso, mas precisa ser celebrada. Dom Zacarias, o Berataneací, dizia um jargão muito forte, Cajazeiras não homenageia ninguém. É errado isso, né? Tem de aprender a homenagear seus filhos, quem fez, quem foi importante nessa cidade, para que isso é o testemunho do evangelho, é a gratidão, a gratidão é a expressão mais viva do cristão e do homem. De modo, se eu tivesse, eu queria também hoje dizer obrigado, o gesto de homem, né, que deram, Heriberto, né, Maciel, presidente, se comportou, né, como um presidente generoso, pagou as despesas, o aluguel desse centro aqui, né, tudo direitinho, fez umas caretas, mas é normal, né, de... O gesto é a equipe diária do sertão, que trabalhou, de quem sabe quanto custa a transmissão dessa, mas fez tudo no 0800, por amizade, né, Goberto, Goberto foi generoso com essas pessoas todas, enfim, foi tanta gente, nem o presidente do museu, né, colocou as estantes, montou tudo lá, tá ali, né, Rio de Esmalope, enfim, esses meninos estão trabalhando na mídia, tanta gente que colocou gestos, e eu quero dizer que não foi pedido, nosso tesoureiro Chagas Amaro, que tá ali, tá dormindo, né, não contou nenhuma moeda, não precisou, Antônio Fernando, porque não foi pedido nenhum gesto, nem a família, nem a cidade, nem a ninguém aí, o único gesto foi isso aqui, esse gacho, e tudo isso foi sofrimento, dedicação, voluntário, pra dizer que no dia da homenagem ao Goberto, só cabe duas coisas, uma salva de palmas do obrigado, né, e dizer de verdade, muito obrigado a esse benfeitor, que tá só no início dessa homenagem, e que essa cidade possa, diante da sua história, referendar, oscular, com um beijo, não de Judas, mas um beijo de homens, esse grande benfeitor, essa cidade de Uiraúna, né, que hoje, né, honrou a nós todos, com seus filhos ilustres, né, vindo de tão longe, pra reconhecer, no trabalho desse homem, que passou a vida toda fazendo o bem em nosso meio. Viva, Monsenhor Goberto! E se outra palavra tiver que dizer, eu ia dizer a vida toda, eu sou o Goberto. Muito obrigado!